Porta 10 agora se encontra aqui com os policiais da Rony, a gente consegue fazer a prisão de dois jovens que se encontravam. Essa arma é sua, jovem? Essa arma é sua? Tá, mas não é minha não. Você andava com quem na hora lá? Não tava, mas ele não. Era só dinheiro. Mas você já tem passagem pela polícia? Eu não, passagem. Mas você andava com ele na hora? Como foi? Não, não tô legal. Qual foi o bairro que você foi? Não tem nada pra não falar nem. Mas essa arma não tava com você? Não tava não. Seu policial ali sabe. E esse rapaz que andava com você, quem é? Não conheço não. Então tá aqui, a gente vê que agora a arma que eles andavam, uma pistola, munição de 22. Ela tá batida, é a arma que foi encontrada com esses dois jovens. Ele disse que eles estavam andando, dois, trinta e cinco, uma pistola. Realmente aqui os policiais da Rony... É qual foi o bairro lá, policial? Bairro Aeroporto. Bairro Aeroporto eles andavam a pé mesmo, né? Andavam a pé, ninguém sabe realmente se eles iam fazer assalto, mas que realmente a Rony consegue criar mais uma arma de circulação e a gente resistendo mais um flagrante do Repórter 10.